E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós escolhemos esse verso de João 8, 32 para começar a nossa história, porque essas palavras têm sido algo muito real em nossa vida. Porque a verdade muitas vezes machuca, a verdade muitas vezes dói, mas ela é libertadora. E no presente momento nós estamos nos sentindo libertos. Antigamente nós vivíamos presos a uma doutrina, vivíamos presos a uma mentira, aquilo que nós achávamos que era verdade. Mas quando nós descobrimos realmente a verdade, a verdade nos libertou. Bem, meu nome é Sandro, Sandro Costa, essa é minha esposa Raquel, e nós vamos contar um pouco da nossa experiência na Igreja Adventista do Sétimo Dia, como nós conhecemos a Igreja e por que nós decidimos sair de lá. Eu conheci a Igreja quando ainda era pré-adolescente, incentivado pelo meu irmão. Eu comecei a tomar estudos com as Testemunhas de Jeová, porém meu irmão preocupado comigo, ele resolveu me levar para a Igreja e também me dar estudos bíblicos. Foi daí que eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lá eu fui batizado, fiz muitos amigos, amigos que eu carrego no peito até hoje, independente da decisão que eu tomei hoje, eles continuam sendo meus amigos, ela tem os amigos dela também, e são pessoas maravilhosas, tá? Então nós não saímos da Igreja por conta de briga, de discussão, por disputas de cargos, como alguns costumam falar, mas sim porque eu vi alguns engordos na doutrina. Assim que eu me batizei na Igreja Adventista, eu tinha cerca de 12 anos, então eu comecei a ler muito, eu lia muita coisa, principalmente Ellen White. Quando me batizei, a primeira coisa que eu ganhei foi um livro de Ellen White, Caminho a Cristo, e também uma Bíblia e alguns livros escatológicos na visão da Igreja. E a partir dali comecei a fazer ano bíblico, comecei a ler os livros de Ellen White, me apaixonei, lia muito, lia vários livros, comprei uma coleção, e aí fui conhecendo cada vez mais ela. E eu, né, me chamo Raquel Rodrigues, como ele já falou, eu entrei na Igreja Adventista por influência de uma tia minha, hoje ela é falecida, então eu lembro que minha mãe deixava eu com ela, quando eu era pequenininha, e aí ela me levava, eu participava dos corinhos, pôr do sol, tudo era muito lindo, e eu cresci vendo isso, né, cresci acreditando que essa era a Igreja verdadeira, que essa era a Igreja de Deus, a Igreja que, né? Bem, durante a minha estadia na Igreja, eu, por eu ter muita desenvoltura no falar e na leitura também, lia diversos livros da Igreja, diversos livros de Ellen White, então ali, logo cedo, eu tive, eu fui, trabalhei como diretor, como secretário, como professor de escola sabatina, trabalhei nos cargos de diácono, de diretor associado, diretor missionário, dentre outros cargos, dei muitos estudos bíblicos, fiz muitas pregações, inúmeras, no meu distrito, eu sempre andei pelas igrejas pregando, então eu era bem, muito influente ali no meio, na minha cidade. Você pregando e eu cantando, né? E ela cantando. Era a dupla. Eu pregava e ela cantava. Dei muitos estudos bíblicos, como eu já falei, e nisso eu tinha a verdadeira convicção de que esta era a Igreja verdadeira. Era, de fato, a Igreja que tinha toda a Bíblia como regra de fé, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, tinha o Espírito de profecia, manifesto através da senhora Ellen White, que tinha livros maravilhosos, muito bons, conselhos sobre saúde para a família, para os jovens, patriarcas e profetas, profetas e reis, enfim. A Igreja tinha dispunha de muitos materiais bons, que nós dizíamos que eram bons, inclusive no ano de 2017, se eu não me engano, a Igreja lançou um combo, a Casa Publicadora lançou um combo de livros, que são esses livros aqui, aqui tem os Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos, e foram livros que eu devorei, devorei porque eu amava ler Ellen White. Uma garota frágil, quando criança, recebeu uma pedrada, tinha poucos estudos, porém, Deus a inspirou a escrever coisas maravilhosas. Então, era a certeza que eu tinha, que aquela era a Igreja verdadeira, e que Ellen White era a profetisa do Senhor. E que o sábado era, de fato, o selo de Deus, e o sábado era para ser guardado em nossos dias. Bem, como foi que deu-se a nossa saída? Nós nos casamos há cerca de três anos atrás, há quase três anos atrás. Claro que nós tivemos muita experiência boa na Igreja Adventista, nós conhecemos muitas pessoas maravilhosas, mas, de fato, essa foi a nossa melhor experiência, né? Temos nos conhecido. Mas, apesar de eu ser líder da Igreja há muito tempo, trabalhar na área de mordomia e também como diretor associado, eu, infelizmente, ainda tinha algumas dúvidas, né? Eu estudava muito, sempre procurei estudar muito os materiais da Igreja. Estudava com muito afim, com muitos livros, revistas, revistas de ancião. Fiz muitos treinamentos de ancião, fiz muitos treinamentos de diretor de mordomia e de vários outros cargos. Então, sempre procurei conhecer bem da doutrina, aquela doutrina que eu pregava como a única doutrina verdadeira. No meio de Babilônia, aquela era a única doutrina verdadeira. Porém, nós, em particular, nós tínhamos alguns questionamentos, algumas coisinhas que nós não concordávamos, porém, como nós tínhamos a certeza que era a Igreja verdadeira, nós respeitávamos. Não concordávamos, mas, a partir do momento em que nós nos batizamos, a partir do momento em que nós fizemos os nossos votos, nós tínhamos que respeitar. Porém, em particular, eu tinha alguns questionamentos mais sérios, alguns questionamentos que, à luz da Igreja, à luz dos materiais da Igreja, sobre o que eu já conhecia da Igreja, não conseguia ter respostas satisfatórias. Eu sabia que, nos materiais da Igreja, eu não iria ter as respostas que eu queria. Eu comecei a perceber que tinha algumas coisas estranhas. Quando comecei, eu sempre dei estudos bíblicos, mas chegou um momento em que eu pude perceber que alguns textos estavam muito fora do contexto. Alguns textos não batiam muito bem, principalmente nas doutrinas que tangem realmente a Igreja Adventista, as doutrinas exclusivas da Igreja, que é a doutrina do santuário celestial, a doutrina do juízo investigativo, algumas coisas também sobre a doutrina da saúde, algumas questões escatológicas, enfim. Porém, inclusive, conversando com um teologando uma vez, que é alguém que estuda para pastor, ele disse que muitos dos textos do estudo bíblico que nós utilizávamos estavam fora de contexto. Porém, já tinha se acostumado assim, então era melhor ficar assim. Foi uma coisa que ficou encucado na minha mente por algum tempo. Porém, tinha algumas coisas que realmente não faziam muito sentido. Por exemplo, o juízo investigativo. Era algo que, para mim, tinha algumas lacunas. Apesar de ser a principal doutrina da Igreja, poucas pessoas conhecem, de fato, essa doutrina e sabem defender. Porém, essa é a principal doutrina da Igreja. E quando essa doutrina cai, as doutrinas exclusivas da Igreja acabam caindo também. E eu comecei a perceber que tinham algumas lacunas. Apesar das contas, havia uma matemática ali, envolvendo o Daniel 8.14, que dava para 1844, eu sabia que havia algumas lacunas naquela doutrina. E dentro do material da Igreja Adventista, não tinha como eu obter a resposta. Eu sempre achei que tinha um outro evento referente a Daniel 8.14 e que parecia que aquele verso estava fora do contexto. Uma outra coisa que me chamava a atenção era o arcanjo Miguel ser Jesus. Há pouco tempo, teve uma lição de Daniel, com o tema de Daniel, que nós estudamos o livro de Daniel. E uma das coisas, um dos assuntos, era Jesus, o arcanjo Miguel. Porém, não havia base bíblica o suficiente para demonstrar aquilo, para provar aquilo. Foi quando, uma vez, fazendo as tarefas domésticas, coloquei YouTube e estava assistindo um debate um debate entre Leandro Quadros e um pastor, o pastor Elias Soares, se eu não me engano. E a discussão ali era se Moisés tinha ou não ressuscitado, se Jesus era ou não o arcanjo Miguel. E eu pude perceber ali que Leandro Quadros, ele não se baseava muito na Bíblia. Ele buscava muito Ellen White ou se baseava em uma Bíblia de Genebra, em um comentário da Bíblia de Genebra. E o pastor Elias Soares era bem enfático na Bíblia. E aquilo me chamou a atenção. E assim, em um determinado momento, eu resolvi colocar em prática aquela alegoria de Platão, o conto da caverna. Chegou um momento que o meu incomodo era tamanho, que eu precisava pensar fora da caixinha. Pensar dentro da caixinha adventista já não era o suficiente. Eu precisava conhecer o outro lado. E aí eu comecei a estudar por conta própria, pesquisar alguns materiais, e eu pude ver que aquelas coisas realmente faziam sentido. Eu confesso que havia em mim um certo pavor do pastor Martinês. Eu detestava o CACP, para falar a verdade. É porque, como eu era adventista do sétimo dia, eu cria, na verdade, que essa era a igreja verdadeira. E que Ellen White era a profetisa do Senhor. E lá estava Martinês falando que a igreja adventista era uma seita, que Ellen White era uma falsa profetisa. Enfim, como é que alguém que não conhece Ellen White fala tão mal de Ellen White? Se ele conhecesse Ellen White, se ele conhecesse a igreja adventista, ele não falaria essas coisas. Eu acho que ele deveria ler mais Ellen White, ele deveria conhecer mais a igreja adventista. Então, por muito tempo, eu não gostava do CACP, não gostava do pastor Martinês, mas chegou um momento em que eu comecei a ouvi-lo, a assistir alguns vídeos dele, e comecei a perceber que ele realmente lia Ellen White, comecei a perceber que ele tinha alguns livros, tinha um conhecimento muito grande, e ali ele ia demonstrando as falhas no que ela falava, muita falha mesmo, muita falha. Ele começou a demonstrar algumas falhas na doutrina da igreja, e aquilo começou a me chamar a atenção. E à medida em que eu ia pesquisando, eu tinha alguns livros de Ellen White em casa, e à medida que eu ia pesquisando, ia comparando, eu pude perceber que aquelas coisas faziam sentido. Até que chegou um momento que eu não suportava mais. Eu já não estava muito bem, então, mandei um WhatsApp para o pastor Martinês, falando da minha angústia, e ele imediatamente me ouviu, me atendeu, me respondeu, me mandou um monte de materiais, muitos artigos, livros, indicações de livros, entre eles a mentira branca, e só que antes de ler a mentira branca, eu resolvi ler todas as refutações da igreja adventista sobre esse livro. Então, eu vi todas as refutações, vi o que a igreja adventista falava, como ela se posicionava, e então eu comecei a ler. A princípio, eu precisava ler, porque eu, para esse ano, eu fui eleito como o diretor do Espírito de Profecia, o Ministério do Espírito de Profecia, que incentivam os irmãos a ler Ellen White, que o Espírito de Profecia foi manifesto na irmã Ellen White. Então, eu precisava conhecer o outro lado, até porque eu precisava defender a minha doutrina, eu precisava defender Ellen White. E ali eu fui lendo, fui lendo e fui fazendo algumas comparações, fui fazendo pesquisa, eu não fiz uma leitura simples, mas eu fiz uma leitura com muita pesquisa, pesquisei bastante, e aquela leitura me deixou muito angustiado, fiquei sem comer direito, fiquei bastante preocupado, comecei uma outra leitura, que foi do caso White, e ali eu fui comparando também, e aí as escamas dos meus olhos foram caindo, aí eu fui vendo que tudo dentro da igreja gira em torno de Ellen White. A lição da Escola Sabatina gira em torno de Ellen White. As pregações oficiais que vêm de forma oficial da igreja, muitas e muitas citações dela. alguns momentos de jejum que nós fazíamos, fazíamos com leitura de Ellen White. E teve um determinado momento, nessa época nós começamos, os 10 dias de oração e poder, que foi com esse livro, com essa castilha aqui, Primeiro Deus. Primeiro Deus, família, né? E ali eu já comecei a ficar incomodado, porque todos os textos aqui são Ellen White. A gente faz esse jejum e oração, só lendo... Os livros dela. Só lendo... Tudo gira em torno dela. E eu comecei a ficar incomodado, incomodado, e eu já tinha tomado uma decisão. Eu preciso sair da igreja. A igreja adventista, eu já sei que é uma farsa. Agora, como falar isso pra esposa? Como falar isso? Essa parte você fala. Então, aí, foi que eu, quando eu estava aqui na sala, né? Fazendo o culto, né? Da família. Ela queria, porque queria que eu fizesse. Porque é que você não vem, porque é que você não vem fazer o culto? E eu ficava sem entender, porque é que ele estava assim, quieto. Ele não conseguia mais entrar na igreja, se concentrar na oração e nada. Não conseguia mais pregar? Nada, não conseguia nada. Parou de pregar e tudo. Eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo com esse homem? Eu fiquei muito preocupada, mas eu nunca imaginava que seria isso. Então, eu estava aqui sentada, e aí eu li uma parte que ela falava que a nossa alimentação, né? O cuidado, o corpo e tudo isso, foca muito nisso, né? Na questão também da alimentação. Isso é a lei de saúde. Isso poderia tirar a pessoa do céu. Mais ou menos assim, nas minhas palavras. Poderia tirar a pessoa do céu, se não cuidasse da saúde, ou seja, se não virasse vegetariano, né? Aí eu disse, meu Deus, eu não concordo com isso. Eu questionei a mim mesma, ele disse, eu não concordo com isso. Isso aqui está errado. Isso não existe. Aí, quando eu falei isso, ele chegou e disse, para de ler isso. Para de ler essa revista, porque essa mulher é uma falsa profeta, e essa igreja não aceita, e disparou em cima de mim tudo de uma vez. E eu fiquei, meu Deus, amor, como assim? E eu fiquei sem entender. Ele disse, mas como assim? E tal. E eu não conseguia, né? Acreditar de certa forma, porque tantos anos, foram 20 anos a parte dele, 10 anos da minha parte. Então, a gente cresceu, ouvindo que a igreja adventista era a igreja verdadeira, a igreja de Deus, enfim, né? A igreja que tinha a verdade e o resto era a Babilônia. Éramos orgulhosos por isso. Então, assim, eu me sentia muito especial, né? Porque a gente se sente especial. A gente é diferente das outras pessoas. Então, é isso que é passado. Grandes apologistas, né? Pois é. É tudo muito perfeito. A música adventista é perfeita. É verdade. Sinceramente, não existe música melhor. Então, assim, tudo era muito perfeito, né? E uma coisa que me chamava muita atenção é que entrava a semana de relação, saia a semana de relação em busca do Espírito Santo e nada acontecia com a igreja, né? Com o coletivo. Nada acontecia. Era a mesma coisa, na mesma situação. Então, foi quando ele pegou e falou pra mim. Eu falei, não, eu quero estudar. Eu quero ter a minha experiência. Quando eu comecei a ler o caso White, que eu comecei a ver algumas contradições dela, né? Dizendo que... Foi a parte que mais me chocou quando ela disse que Satanás eleva os nossos pecados. Quando ela falou isso, que eu vi lá, né? No livro. Porque eu não era muito de ler os livros dela. Eu ia pela manada, né? Eu nunca fui de ler todos os livros dela, mas eu ia muito pela manada. Então, eu acreditar em tudo que o povo me dizia e beleza. Foi aí quando eu me aprofundei, comecei a estudar, né? Comecei a querer estudar pra debater com ele, pra mostrar que ele estava errado. Foi aí quando eu comecei a ver várias contradições, né? Dela com a Bíblia. Enfim, depois disso tudo, nós decidimos entregar a nossa carta, né? E aí fizemos a mão, livre mesmo, entregamos a nossa carta. Foi aquele baque, né? Pra todo mundo aqui da região, as pessoas que nos conheciam. muita gente ficou ligando pra gente, pra saber tudo, né? Pra saber o que foi que aconteceu e tudo mais. Muita gente vinha perguntar, né? Pra gente também. E aí foi quando houve o processo de libertação, quando nós realmente decidimos, né? Fazer... Ler a palavra sem os óculos de Eleonite. Sem os óculos de Eleonite. Ler a palavra sem os óculos de Eleonite. Quando decidimos buscar Deus em nosso quarto e sentir realmente a presença do Espírito. eu creio ali que Deus, Ele quebrou várias crenças que a gente tinha. Vários preconceitos. Vários preconceitos. Enfim, foi libertador. Então, hoje a gente se sente muito leve, né? Hoje nos sentimos com a paz imensa em nosso coração. E assim... bebês na Bíblia. Bebês na Bíblia, né? E toda vez que nós lemos a Bíblia, nós descobrimos uma coisa nova. Exatamente. Coisas bem claras, muito claras que a gente não conseguia reenxergar antes. E cada vez mais a gente começou a ler mais a Bíblia. A gente perdia assim... Investia, né? Não perdia. Investia tempo, noites e noites, lendo a palavra e Deus sempre mostrando, o Espírito Santo sempre mostrando. Porque realmente a gente precisa tirar os óculos de Alemãe, né? Porque a Bíblia é objetiva, né? É simples de se entender. E o Espírito Santo ele vai dando clareza à nossa mente. Então hoje a gente se sente muito livre, feliz. Realmente assim, o jugo, esse jugo que a gente carregava por tanto tempo, né? Graças a Deus estamos libertos, né? Não carregamos mais. E o acesso é livre pra gente ir até Cristo, pra gente abrir o nosso coração, a nossa alma, né? É até ele. Então isso está sendo maravilhoso. Lembrando que o problema não é só Ellen White. Tem gente que acha que nós saímos por causa de Ellen White. Mas estudando as doutrinas da igreja, nós vimos que as doutrinas as doutrinas da igreja exclusivas, elas são todas erradas. Não são bíblicas. Não são bíblicas. São doutrinas que realmente te prendem, né? Te traz aquele jugo. E você não tem, não consegue ter essa comunhão livre, né? Com Cristo. Você não consegue se sentir livre. Então hoje nós nos sentimos livres, libertos pelo Espírito Santo. E mais próximos de Deus. E muito mais próximos de Deus, de verdade. Hoje eu sinto uma paz imensa no meu coração. Hoje eu vejo que um brinco isso aqui não vai me tirar do céu, sabe? Coisas assim que na igreja o Adventista leva tanto a sério como o pecado, né? Então a gente hoje se sente muito feliz. Hoje realmente estamos vivendo felizes, né? Sabemos o que é orar, sabemos o que é ler a Bíblia. A gente não tem mais aquele preconceito com as pessoas, né? Porque até então a seta ela te faz ser uma pessoa muito especial, né? Te coloca no lugar, no patamar, muito especial. você faz parte da igreja verdadeira. Então isso é colocado na sua mente. Você é doutrinado a isso. Então hoje a gente está vivendo um processo muito libertador e você que está aí do outro lado que é Adventista se questione, procure seus líderes, questione os seus líderes, queira sair, né? Dentro dessa bolha, né? Então queira realmente estudar a Bíblia apenas, porque a Bíblia por si só ela se explica, não precisa de ninguém, né? Para completá-la. Então o Espírito Santo ele traz clareza a mente. Então hoje nós somos muito, muito, né? Felizes, graças a Deus. Libertos. Libertos. E é isso. Que Deus abençoe você que está aí do outro lado e que Deus ele possa te conduzir a verdade que é a palavra que é a única verdade, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, né? e nos mostra a direção. Um beijo. Que nós possamos fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.